Vigem, oh meu Deus Pesadeiro, meu caminhar Joga no mar, toda feitiçaria Sou remecer, que jacaré pagoa Em nome do pai e da Virgem Maria Pesadeira, pesadeira A licença vai ser honra, essa gozinha morra Não me desculpa a saída Dora no peso, a inspiração perdida Não vejo que mora, pelo santo amor a vida Eu tô pra baixo, mas daí vou ter que ela Requeira sem facho de razão Chama de fechar, que jacaré pagoa Vigem, oh meu Deus Vigem, oh meu Deus E não tô olhando, saudade de amor Preço ajuda a toda a gente Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Você me cuida, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Música 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 Música